Olá, meu nome é professora Raquel Terezinha Rodrigues, eu vou acompanhá-los na disciplina de Literatura Portuguesa II. Nesse momento, a nossa disciplina, ela começa no século XIX e vai até o século XX e XXI, que é o período contemporâneo. Com a unidade do nosso livro, nós iniciaremos na número 6 e vamos até a número 8. A número 6, ela é intitulada Essa de Queiroz e o Olhar Crítico sobre o Seu Tempo. Então, nós aqui trabalharemos alguns conteúdos referentes a esse momento que se inicia no realismo português. Trabalharemos alguns contos, essa de Queiroz, o conto Civilização e o conto No Moinho e trabalharemos também alguns textos que se baseiam em leituras feitas por críticos sobre esses dois momentos literários. A unidade número 7, ela se intitula Fernando Pessoa e o Modernismo Português. Nesse momento, inicia-se o movimento modernista com a revista Orfeu e a figura do escritor Fernando Pessoa. Também aqui, trabalharemos com alguns heterônimos que são criações literárias de Fernando Pessoa e cuja obra também será lida e comentada nesse momento. A unidade número 8 será intitulada A Produção Literária Contemporânea José Saramago. Nesse momento, então, trabalharemos nesse período que a gente chama de o período contemporâneo, tendo em vista aqui o José Saramago como foco principal desse momento. Desejo a todos, então, um bom estudo, que essa disciplina possa trazer para vocês um entendimento maior da literatura portuguesa e que vocês possam conhecer mais escritores portugueses e se apaixonarem por esses momentos literários tão importantes para o povo português e, consequentemente, para nós também brasileiros que herdamos grande parte dessa literatura. Legenda Adriana Zanotto